Shingeki no Keojin vem se estendendo muito ao longo dos anos graças ao estúdio Mappa que não para de lançar continuações do anime E provavelmente como a última temporada será lançada no dia 4 de março, você quer saber onde assistir a parte 3 da 4ª temporada de Shingeki no Keojin Bom pessoal, então é por isso mesmo que hoje nesse vídeo eu tô aqui pra falar sobre onde você pode estar assistindo a parte 3 da 4ª temporada de Shingeki no Keojin E também vou estar falando sobre algumas imagens que foram vazadas Bom pessoal, então antes de começar a assistir o novo frack, já deixa o like e se inscreve aí pra te ajudar no canal Para sempre estar dando mais motivação para continuar trazendo várias informações sobre vários animes e mangás Bom pessoal, sem mais enrolação, Shingeki no Keojin 4ª temporada parte 3 terá seu lançamento na plataforma de streaming da Clash Show no dia 4 de março Com seu primeiro core que terá uma hora de duração Lembrando que ainda não temos nenhum horário específico definido de exibição, mas é bem provável que já seja lançado às 5h45 da tarde já na Clash Show Bom, agora onde você pode estar assistindo o episódio 88 de Shingeki no Keojin depois do seu lançamento? Bom, pra você como aplicativo eu recomendo o Animes Brasil e como site eu recomendo o Animes Super Essas serão as únicas plataformas online que o episódio chegará bem mais rápido Ah bem pessoal, agora as imagens que foram vazadas já hoje foram dos Levi se despedindo da Ranji A única cena que vai realmente me fazer chorar no anime, hein? A vida é triste, amigo Já a outra cena é da Ranji deitada em uma pegada de um titã colossal O que será que tá acontecendo, hein? Enfim pessoal, já as outras imagens vou deixar passando aí na tela pra vocês verem É sério, cada imagem que se passa só dá mais vontade de ver o anime É sério, cada imagem que se passa mais rápido Mas enfim pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quando tiver mais uma ação sobre vários Animes ou Mangás da temporada Eu já trago aqui pra vocês Vídeo um pouco bem longo sobre a parte 3 da 4ª temporada de Shingeki no Keojin Espero muito que tenham curtido e bom, até uma próxima pessoal e tchau, tchau 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 Tchau